Hoje é domingo, 1º de setembro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias Botafogo venceu e venceu jogando bem a equipe do Fortaleza E reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro Chegando aos 50 pontos na competição Hoje teremos mais dois jogos de adversários que estão ali Próximos, né? Adversários do G4 do Campeonato Nacional O Flamengo enfrenta o Corinthians, lá na Arena Itaquera E a equipe do Palmeiras enfrenta o Atlético Paranaense, lá na Liga Arena Jogaram fora de casa e torcer, né? Para elas tropeçarem, para a gente conseguir nessa reta final Abrirmos uma boa diferença Mas o time do Botafogo mostra muita força Além disso, o Adrielson chegou no Rio antecipando a sua chegada A previsão inicial era dele chegar na segunda-feira Mas uma cidade maravilhosa ontem, inclusive Esteve no estádio Nilton Santos, assim como o Vitinho Acompanhando mais uma vitória do nosso glorioso no Campeonato Brasileiro Tudo isso nesse nosso giro de notícias Roda a vinheta, que daqui a pouco eu estou de volta Você já antecipou o seu fundo de garantia? De repente está precisando de uma grana e não sabe como? Através da antecipação do fundo de garantia Pode ser uma solução rápida e mais fácil para vocês Procure a Mais Ágil Aquela especializada na antecipação do FGTS Você vai tirar todas as suas dúvidas antes de fechar qualquer negócio Com a equipe da Mais Ágil Vou deixar o link aqui no primeiro comentário com o WhatsApp Você vai falar que viu pelo canal do TF Porque se você fechar qualquer negócio Pode concorrer a uma camisa do nosso clube Tem um detalhe, hein? Só vai fechar se você tiver tudo sendo passado da melhor maneira possível Botafogo ontem venceu e venceu jogando bem A equipe do Fortaleza 2x0 E uma atuação que teve um nível técnico muito consistente Botafogo criou várias oportunidades Poderia ter feito até um placar um pouco mais elástico Porém, não foi isso que acabou acontecendo A gente teve algumas chances e desperdiçamos Mas você pegou um adversário muito forte Que é a equipe do Voivoda E o Botafogo conseguiu ter muito volume de jogo Conseguiu criar oportunidades E mostrou que está pronto para enfrentar qualquer tipo de adversário Nessa temporada de 2024 Contra o Fortaleza, só para vocês terem uma ideia O Botafogo jogou duas vezes e fez quatro pontos Pegou o Flamengo duas vezes, seis pontos Pegou o Palmeiras, que atualmente é o terceiro colocado do Campeonato Nacional Venceu, terá o segundo jogo lá no Allianz Parque Na antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro Pegando tudo isso, o Botafogo é um time que realmente Tem mostrado muita força mental nesse Campeonato Nacional Em partidas importantes E quando está descansado, com certeza Mostra um futebol muito interessante Mostra o futebol de quem quer ser protagonista do futebol brasileiro E agora, com esse descanso que o Botafogo terá Vou trazer detalhes sobre isso No nosso Noite Ouvir Negra de hoje Os dias que o Botafogo ficará de folga A folga não começará exatamente amanhã Os jogadores vão se representar no Espaço Lunier Vão treinar ali Até mesmo para terem uma recuperação Para depois terem uma folga Isso pensando fisiologicamente é muito importante Depois jogadores terão alguns dias Para eles descansarem mesmo mentalmente Isso é muito importante A retomada da liderança do Campeonato Brasileiro Em mais um jogo dentro de casa Onde a torcida foi Em um bom número Mais de 30 mil pessoas compareceram Ao estádio Newton Santos Isso mostra a força do nosso clube Na busca pelo tricampeonato brasileiro Agora é seguir trabalhando Seguir nas duas frentes As contratações foram feitas Ontem Adrielson já chegou no Rio de Janeiro Já chegou por volta das 7h30 da noite Em um voo vindo de Paris Foi diretamente para o estádio Newton Santos Onde ele acompanhou essa vitória importante Do nosso Botafogo Contra a equipe do Fortaleza Ele vai assinar contrato até o final do ano Com o nosso clube Contrato de empréstimo A princípio Até o final do ano A gente não pode cravar que ano que vem As coisas podem mudar Vem para fazer parte do sistema defensivo Que tem se tornado um dos elos fortes Da nossa equipe Com as partidas de Bastos e Barbosa No decorrer da semana Como nós teremos muito tempo sem jogos Dá para a gente detalhar vários vídeos Em vários vídeos aqui no canal O que está acontecendo com o Botafogo Mas nós teremos Adrielson fazendo parte do elenco O Vitinho inclusive esteve lá no estádio Newton Santos Tirei até uma foto dele Assim que ele chegou no camarote Assistiu o jogo Provavelmente vai ser ali Um dos jogadores que participará Desses treinamentos iniciais Antes da parada Para a data FIFA Mas de repente o Vitinho pode seguir treinando Ali em outros momentos Porque ele estava em pré-temporada Então talvez não fique de folga Queira manter o ritmo de jogo De treinos A gente não sabe Mas o importante é que o Botafogo Venceu Venceu bem Jogando bem E assim que vai Faltam muitas rodadas ainda Para acabar o Campeonato Brasileiro Chegamos a 50 pontos E temos que manter Essa linha de desempenho E aproveitamento Para o tão sonhado título brasileiro A gente fala aqui O que vocês acharam da partida do Botafogo O que vocês acharam também da chegada do Adrielson Do Vitinho Estando lá no estádio Nilton Santos Eu vou colocar aqui Algumas falas Do técnico Arthur Jorge Sobre a partida de ontem E sobre o desempenho da equipe Vejam aí Queria que você falasse um pouquinho Claro Dessa vitória tão importante E voltar à liderança também E de como a gente viu Mais um jogo O coletivo falar tão alto E até dar uma ressalva Porque a gente reparou Pelo menos eu reparei No segundo gol do Igor Você faz questão de abraçar o grupo Isso foi uma atitude bem legal Queria que você falasse um pouquinho disso também Olha eu acho que a parte mais importante Nós temos dois aspectos para realçar Um deles é a nossa vitória Interamente justa Bem conseguida Muito merecida Os rapazes fizeram uma primeira parte Muito boa E conseguiram ser ainda melhores na segunda Fizemos de facto um jogo De muito bom nível Com sentido único Diria mesmo Sentido único Contrariado um pouco daquilo que era A estratégia do nosso adversário Que me apareceu Estar mais na expectativa À espera de um erro nosso Uma transição Nós não tivemos problemas De assumir aquilo que era O controle do jogo Fomos como eu tinha pedido também Aos meus jogadores Que fôssemos dominadores Que fôssemos nós A tomar a iniciativa Em todos os momentos Desse mesmo jogo Poderíamos ganhar Muito importante para nós E o objetivo conseguido E depois exatamente isso Aquilo que é Um coletivo que se uniu Na missão Um coletivo que demonstrou Hoje mais uma vez A sua excelência Ganhámos mais um jogo Muito importante Dentro daquilo que são Os nossos princípios também Princípios de equipa Princípios coletivos Princípios que fazem com que todos Tenham um só objetivo E em busca de vitórias E hoje conseguimos esta vitória Muito merecida E continuar agora este nosso caminho Com a paragem agora para as seleções Mas para depois podermos Continuar outra vez Porque não há Não há outra forma E queremos continuar a ganhar Porque esta equipa Não se cansa de ganhar E eu Muito feliz fico Quando isso acontece Porque jogamos Exatamente todos os jogos Para ganhar Boa noite Arthur Parabéns pela vitória Jonathan Santos Canal BTB Sport Esse jogo Foi até comparado Como um jogo de xadrez Diante da qualidade técnica Do Botafogo Do Fortaleza Tanto sua Como também do técnico Voivoda E dentro deste cenário Você concorda Que venceu aquele Que soube Utilizar melhor As suas peças Eu não diria só isso Mereceu aquele Que procurou mais ganhar Eu acho que há aqui Uma diferença também Naquilo que foi A estratégia Que nós adotámos Foi claramente Essa de Sermos dominadores De termos o controle Do jogo Desde o primeiro minuto Tivemos também O mérito De não deixar O adversário Criar Grandes ocasiões De estar Muitas vezes Perto da nossa Grande área Fizemos Exatamente isso Tanto na primeira Parte Como na segunda Em que Com aquilo Que foi uma forte Reação à perda De bola Por exemplo Uma equipa Muito pressionante Em zonas altas Sólidos Defensivamente E com Um bom sentido Coletivo Para não deixar O adversário Aproveitar aquilo Que me pareceu Ser Para este jogo Aquilo que era A sua maior intenção Que era as transições E ter os dois jogadores Mais rápidos Na frente Como o caso Do Breno E do Moisés Nos corredores Conseguimos anular isso Fizemos um jogo Taticamente muito bom E Conseguimos manter Ainda que Na primeira parte Nem sempre Mas conseguimos manter A paciência Do nosso jogo Posicional Para não desmontar Daquilo que nós Tínhamos Definido como plano Face àquilo Que foi um volume Grande Digo eu De jogo ofensivo Que criamos Que fomos criando Com oportunidades Com circulação Com muita posse de bola Fomos Precisamente Essa equipa Que procuramos ser E depois Também Com a capacidade Para finalizar Duas das situações Que criamos Para fechar o resultado Final Em 2 a 0 É isso meus amigos É isso minhas amigas Ali por volta de meio dia Estarei de volta Com o nosso Almoço com o TF E a noite mais tarde Com o nosso Noite Alvinegra Três vídeos Nesse dia 1º de setembro Valeu gente Fui Fique com Deus Fogo neles Tchau 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 Tchau